Amy Rose, Amy Rose, olha só, eu comprei um carro novo, ele é muito bonito e amarelo, e ele pode ser nosso, da família Sonic Aonde é que tá o Tails, hein? Você viu o Tails por aí? O que é isso? Não! Vai bater, vai bater! Para, 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 para! Não! Amy Rose, quem é você? Ai, meu Deus! Eu sou o bebê misterioso! Você destruiu todo o meu carro amarelo que eu comprei ontem, bebê misterioso! Eu nem vi que caiu na porta, eu acho que eu posso consertar, peraí! Não, patam isso! Aqui, ai, bate! Olha só, eu vou te desafiar para uma corrida, e se eu vencer, eu vou ficar com o seu carro novinho! Calma, calma lá! Eu vou ter que arrumar outro carro, porque o meu carro é desleal em correr contra essa máquina aqui, né? Ah, cala sua boca, não tem nada disso não, é isso ou acabou! Não, não, não! Isso é injusto, meu carro nem é feito para correr nas estradas, eu vou chamar meu pai! Papai, por favor, me ajuda! Criança, para de chorar, olha só, eu fiquei sabendo que... Peraí, o que é aquilo ali na frente? Você tá vendo? Parece o seu pai, e parece que ele tá se afogando! Papai, 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 papai tá se afogando! Ajuda ele, Sonic! Meu Deus, como que eu vou ajudar? Homem-Aranha! Levanta, Homem-Aranha! Eu aboli com muita água! Chamo, salva-vidas! Chamo, salva-vidas! Salva-vidas! Salva-vidas, você tem que salvar a vida do Homem-Aranha, salva-vidas! Salva-vida do Homem-Aranha! Eu só tenho que ficar aqui olhando no binóbulo e mais nada! É! Eu não vou salvar ninguém! Viva a pátria! Viva os Estados Unidos da América! Mas tem que salvar meu pai! Mas que porcaria! Nem o salva-vidas quer salvar o Homem-Aranha! Então a gente vai ter que deixar ele ali enquanto isso, e ir em busca de uma vacina contra afogamento para tentar salvar ele! E eu acho que a gente pode fazer uma disputa melhor, Bebê-Aranha! Quem conseguir a vacina primeiro, vence a disputa e fica com o carro do outro! É, isso tá certo! Agora eu vi que vale a pena! Eu tenho meus contatos, meu filho! O problema é seu! Vem, M-Rose! Vamos lá, meu amor! É aqui mesmo! Que é o lugar! O lugar do sinal secreto! Quando eu entro debaixo dessa construção, eu pego meu telefone e para... Ah! Cara, eu preciso de uma vacina! Vacina pra curar meu pai! Ele foi afogado! Ah, a gente tem a AstraZeneca ou a Pfizer! Qual que você prefere? Ah, a Pfizer! Tô passada, cara! Tô passada! Tá bom! Você consegue pegar aqui no nosso endereço? Sim, 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 sim! Eu consigo procurar agora! Rua Avenue 187! Avenue 186! Tá anotado, meu chapa! E aí, eu vou salvar meu pai primeiro com o Sonic! A I Am Rose! Eu achava que era aqui que a gente ia conseguir a vacina, mas até agora não encontramos nada! Você nem abriu a porta do carro para mim, seu anticavaleiro! Outro dia eu abro a porta pra você! Agora vamos focar na vacina que a gente tem que pegar pra salvar o Homem-Aranha! Eu não posso deixar um herói como o Homem-Aranha ficar ferrado assim, entendeu, meu amor? Sim, eu quero fazer de tudo para salvar o Homem-Aranha! Ele é um herói muito bom e ele solta teias! Sim! Teias muito fortes e ele pode pular de prédio em prédio! Tá, mas olha só! Eu acho que dentro dessa casa aqui a gente pode encontrar uma das melhores vacinas pra afogamento do mundo! Sim! É uma bombinha que vai aplicar uma vacina nele e ele vai recuperar todo o oxigênio! É isso mesmo! É uma bomba lacrimogênea que vai jogar nele e daí vai sair uma fumacinha que é a cura! É tipo a vacina pra ele! Agora, peraí! Não tem ninguém na casa! Eu acho que a casa tá abandonada! Tenta procurar dentro dos armários aqui, perto das gravetas aqui! Consegui! Eu consegui encontrar, M-Rose! Olha só, tá aqui na minha mão! Agora vamos lá que a gente tem que salvar o Homem-Aranha! Vamos! Ah! Aqui nós temos as melhores vacinas! Eu consigo fingir que tô chutando no ar! Eu sou o Duende Verde! E seja bem-vindo ao Liquor Holy! Yeah! Ai, sai fora! Sai fora! Sai fora! Aqui é uma celebridade! Solta a celebridade! Eu vim atrás da vacina do meu pai! Será que você... Você quer encher meu saco mesmo, cara? Quer encher meu saco? Corre, cara! Eu sou o mais barra pesado desse lugar! Ah! Encontrei ali na frente! Com licença, galera! Com licença! E aí, Dudon! Opa! Fala aí, bebê-aranha! Tá tudo de boa na lagoa, cara? O que você manda pra hoje? Já era pra tu tá sabendo, cara! Eu vim aqui pra buscar a vacina pra aplicar no meu pai que se afogou! Tá bom! Toma aqui! Vacina anti-afogamento! Pode pegar aqui! Isso! Essa daí mesmo! Pronto! Tá na mão, meu chefe! Agora é só tacar no velho! Tamo junto! Valeu, otário! Não vou nem te pagar! Otário! Isso é do SUS! É de graça! Ah! Vou chegar! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Eu que vou salvar o velho! Eu que vou salvar ele! Não! Bebê, você vai matar! Nossa! Nossa! Aqui! Eu vou salvar primeiro! Minha vacina! Minha vacina! Toma! Toma, minha alé! Toma! Minha vacina! Toma, papai! Toma! 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 Eita! Ele tá gostando! Ele levantou! Uou! Ele pulou de alegria! Sim! Papai! Você tá salvo! Obrigado, galera! Vocês me ajudaram! E agora eu tô com um ombro mais forte do que nunca! E vou poder bater muito no Duende Verde e em todos os vilões da cidade! Legal, cara! Mas peraí, Bebê Aranha! Isso significa que... Qual dos dois venceu? Você foi burro! Jogou junto com a minha e agora a gente não sabe! Você que foi burro! Você jogou... Homem-Aranha! Papai, levando! O que que aconteceu? Isso! Foi eu que tomei ele! Cala a boca, Bebê Aranha! O seu carro é meu! E o meu agora pode ficar pra você, seu otário! Você que começou tudo isso, seu pestinha! Você que passou por cima do meu carro e agora eu consegui! Não! Ai, meu Deus! Eu tô arrependido que eu fiz tudo isso com o papai! Eu joguei o trem nele e deu certo, mas não deu! Depois eu joguei de novo e ele caiu! Isso não funcionou! Eu tô arrependido porque eu fui muito bocô! Deus! Papai do céu! Me desculpe! Não preciso mandar a polícia atrás de mim, papai do céu! Eu te amo e também amo meu pai! Eu vou encontrar outra solução pro meu pai viver! E o Sonic vai se enferrar ainda! Oi, Bebê Aranha! Levante as mãos! Vocês estão presos pela morte de uma aranha! E parece que o Sonic conseguiu vencer mais uma aventura junto com a M-Rose! Eles fizeram uma super disputa com o Bebê Aranha e um super desafio com os carros legais deles! Eu espero que você tenha gostado! Até a próxima e tchau! Uhul! Segura as pontas, M-Rose! Porque agora é uma manobra épica de carro! Vão pular! Uhul! É! Esse cara é incrível!